Tenho essas duas bandejinhas aqui e eu vou fazer uma bandeja cara de loja gastando só 8 reais pra organizar as maquiagens e os perfumes. Vem comigo que eu te mostro! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Rodrigues e que bom te ver novamente por aqui. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui e nos ajude a bater a meta de 100 mil inscritos. Estamos chegando lá, com a sua ajuda vai ser bem mais rápido, então curte o vídeo, se inscreve e depois compartilha esse vídeo com geral lá nos grupos do WhatsApp, lá também na rede vizinha. E já aproveita também, deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado que você tá assistindo o vídeo que eu quero ver até onde esse vídeo tá chegando. Pra gente fazer essa bandeja acontecer e ela ter uma estrutura, eu vou colocar uma em cima da outra, né? E pra fazer as colunas, eu comprei essas cavilhas aqui. Elas são bem grossinhas até, mas antes da gente cortar na altura, eu vou primeiro pintar uma das partes. E eu recebo muitas perguntas, que tinta que eu tô usando ou que cor é essa? A cor eu sempre faço. Eu uso aqueles pigmentos que você compra pra dar cor em tinta pra parede e vou misturando. E essa tinta que eu uso em madeira é tinta esmalte à base d'água. E eu uso o acetinado. Enquanto a tinta seca, vamos tirar a medida que a gente precisa pro segundo andar. Aqui, eu já coloquei esse aqui por cima, pra ver mais ou menos a altura que eu quero. E aí, eu vi que 23cm vai ficar uma altura legal pra minha necessidade. Então, eu já vou deixar marcado aqui. E vou cortar. Vamos fazer a mágica da edição. E agora que a tinta já está seca, pintei também este lado, vamos começar a medida pra gente colocar as cavilhas. Aqui, eu já fiz duas medidas, que é onde eu vou colocar as primeiras. E aí, eu vou bater um preguinho, porque eu acredito que se eu parafusar, não vai dar muito certo. Vou bater daqui pra cá. Eu tenho que tirar a medida aqui. E já vou deixar o furinho. Pra me saber lá do outro lado, aonde tem que ser, né? Faço a mesma coisa do outro lado. Chega um momento da vida que a gente tem que organizar algumas coisas em casa pra facilitar o dia a dia, não é mesmo? E eu estou fazendo essas bandejas justamente pra deixar os meus perfumes e algumas coisas organizadas. Lá na penteadeira, que eu fiz recente, inclusive. Mas eu percebo que eu ainda preciso organizar um pouquinho mais. Então, a gente vem daqui, coloca o preguinho pra dentro. Agora, vamos tentar aqui ver o meio, né? Esse vai ser um desafio. Fiz um teste de aparafusar a cavilha e não rachou. Inicialmente, eu não queria fazer dessa forma porque eu achei que, de repente, poderia rachar. Mas, essa primeira experiência deu certo. Então, eu vou continuar parafusando. Aqui na ponta do parafuso, eu passei um pouquinho de cola extra forte. Assim, quando ele entrar nessa madeirinha aqui, além de fixar o parafuso, ele também vai colar. Então, vai ficar mais firme. Agora que as cavilhas já estão no lugar, vocês podem reparar que elas vão ficar um pouco um para um lado, outro para o outro. Mas, na hora de colocar debaixo e também fazer o mesmo processo de aparafusar todas elas, nós vamos acertar para que elas fiquem todas bem certinhas. Antes disso, vamos tirar a medida do tampo. Aqui em cima, eu não vou pintar. Então, eu vou colocar esse plástico adesivo aqui. E eu preciso que seja a medida exata, porque eu não vou envolver ele. Eu vou colocar só por cima mesmo. Por isso que eu pintei essa parte de baixo. E agora nós vamos para os nossos detalhes finais. Depois de já fixar todas as cavilhas, eu vou colocar esse detalhe aqui, que é folha de ouro. Vou colar ele aqui na parte de baixo. Vamos ver como que vai ficar. Estou sem a ordem ainda. Conforme o vídeo vai passando, vocês vão vendo. Essas folhas de ouro aqui, é muito fácil de achar na internet, no Mercado Livre, entre outros marketplace. E eu vou passar essa cola branca aqui. Ela vai ficar assim inicialmente, mas depois ela vai ficar transparente. A bandeja ficou pronta. E eu amei. Já coloquei na minha penteadeira, já coloquei todos os produtos que eu quero usar nela. Mas antes da gente ver como ficou esse resultado, vocês já se inscreveram aqui no canal? Por aqui você vai ver muitas decorações faça você mesmo, decorações baratinhas. É uma forma de você deixar sua casa bem bonita e economizar também. Agora vamos lá ver esse resultado. E eu escolhi colocar aqui nesse cantinho da penteadeira. Assim eu sento desse lado, pego as maquiagens aqui, e aí fica tudo livre, porque os perfumes acabou ficando um pouquinho espalhado. Isso aqui acabou ocupando esse espaço, tampando o espelho. E a proposta é que essa parte seja livre pra hora que eu sentar e me maquiar, fique mais confortável, né? E a questão dele ser dois andares, eu achei legal também, porque igual aqui eu coloquei os meus pincéis, alguns produtinhos, e aqui eu deixei só pra perfumes mesmo. E eu gostei bastante desse detalhe dourado aqui. Foi a primeira vez que eu trabalhei com essa folha de ouro. E depois eu só não mostrei pra vocês, mas eu passei um pouquinho de verniz. Inclusive, essa penteadeira também foi eu que fiz. Já postei o passo a passo aqui no canal. E essa penteadeira eu fiz a partir de uma cômoda que eu tinha aqui, já tava bem velhinha, que até me falaram no vídeo, nossa, mas parece que ela tá nova. É, isso no vídeo, porque pessoalmente ela tava bem velhinha, mas deu pra gente reaproveitar algumas madeiras. E ficou essa penteadeira que eu amo e que eu uso bastante. Vou deixar aqui disponível pra vocês acessarem esse vídeo, vale muito a pena. Além de você, de repente, reaproveitar um móvel antigo que você iria jogar fora, você pode pegar as medidas e mandar também cortar, né, as madeiras em uma madeireira. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E já vejo esse próximo, que é a da penteadeira. Pra quem viu o vídeo até aqui, e muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!